Todo mundo que tem a digital na bunda do Lula, é o seguinte, até quando vai a cara de pau de vocês, senhores jornalistas da TV Globo, senhores jornalistas da CNN, porque eu estava ouvindo a CNN hoje de manhã, e durante os programas da CNN, que me deixam estarrecido, eles dão aquela passadinha de pano gostosa, aquela encerada gostosa, numa declaração taxativa e objetivamente antissemita do Lula. Eu vou repetir aqui algo que eu falei na semana passada, que é, esses jornalistas que hoje estão passando esse ano para o Lula, e estão tratando o maior caso de crise diplomática da história do nosso país, um dos casos mais assombrosos. Entramos no conflito, turminha. Entramos na guerra. Nós entramos na guerra e estamos ao lado dos terroristas. A República Federativa do Brasil entrou na guerra e hoje, enquanto aqui a gente está falando com vocês, nós estamos, o Brasil, o teu país, presidido por esse vagabundo, está ao lado dos terroristas. Dá para entender a dimensão disso daí? Dá para entender a vergonha que é isso? E isso serve para os isentões? Isso serve para judeus que votaram no PT? Isso serve para não-judeus que votaram no PT? Para qualquer pessoa com dois neurônios? Isso serve. É a aliança com o mal. É a consolidação do mal. Não é mais banalização. Já foi banalizado. Esses dias de manhã, hoje de manhã, durante o meu programa, estava falando, já virou a glorificação do mal. E outra, lembrando que, da boca desses putrefatos da esquerda extrema, que hoje preside esse país, Glaise Hoffman, Celso Amorim, que não estão nem cogitando retratação, essa galera do bueiro, do fundo do poço, essa escória, que está agora na alta casta da República Brasileira, esse pessoal tem as mãos sujas de sangue. Eles estão com as mãos sujas de sangue. E essa canalice que eles fazem de banalizar o mal, vai ter um efeito histórico, sim. Para você, que está nos assistindo, para os seus filhos, para os seus netos, não dá para ter pior fase do que essa na nossa história. Eu espero que alguma coisa aconteça com esse centrão fisiológico de porcaria que a gente tem no Congresso Nacional. Mas eu realmente espero do fundo do meu coração. Minha prioridade sempre foi e vai continuar sendo o impedimento de Alexandre de Moraes. Eu vou sempre bater nessa tecla. E ainda é. Mas, às vezes, né, às vezes alguma coisa acontece na nossa história que pode mover algum tipo de... Não seria nem avanço, né, porque entrar o Alckmin também é um lixo desgraçado, tanto quanto Lula. Mas o que se coloca para a gente é o seguinte. Alguma coisa precisa ser feita para restaurar a moralidade nesse país. E lembrando, né, todos os ministros twitteiros, todos eles que você conhece, que você sabe muito bem quem são, nenhum deles condenou os ataques do Hamas com a mesma veemência que eles condenam, perseguem, atacam, vilipendiam a turma da direita e os conservadores aqui no Brasil. Então é muito importante a gente saber quem está lá em cima no comando de Brasília. Porque alguma coisa precisa ser feita do ponto de vista de mobilização popular para começar a mostrar que a gente não aceita isso e somos, sim, uma resistência organizada a um regime putrefato de gente mal caráter que não pode mais continuar nesse país.